Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos Estamos no ar Agora, 11 horas e mais 53 minutos E você começa a participar do nosso programa Pelo nosso WhatsApp Cadê? Sumiram com o WhatsApp daqui? Por quê? O que foi, Loro? O WhatsApp não pagou o espaço do Pelão, não? Fernanda não pagou o espaço do Pelão? 9, 9, 1, 9, 6, 8, 6, 22 Já pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp Quem quiser interagir diretamente comigo pela página no Facebook Jeizael Marques Pra perseguir no Instagram, arroba Jeizael Underline E deixa a vida me levar Hoje é segunda-feira Que dia hoje é? 19, né? 20 já? Muito bem, é isso aí, dia 20 Chegando no final do mês de agosto Segunda-feira, mais uma semana novinha que inicia Desejo a você muita saúde Que o Papai do Céu esteja abençoando você e sua família Saúde que anda me faltando Tá louco, velho? Pegou uma gripe, uma gripe misera, como diz o outro É... Gripe, dor de cabeça A voz tá afônica Falando pelo Narense Mas vamos embora, né? Moradores lá do Tibiri e da Vila Furio fizeram manifestação nas primeiras horas da manhã No quilômetro 3 da BR-135 Aqui em São Luís O protesto fechou os dois lados da via Teria sido motivado por conta de um homicídio que aconteceu na região Olha, gente, de acordo com informações da PRF, a Polícia Rodoviária Federal Que inclusive esteve lá ajudando a sinalizar a via para facilitar o trânsito As informações da PRF dizem respeito que os manifestantes pediam mais segurança no local De acordo com familiares Ou melhor, de acordo com o grupo, familiares, famílias Pessoas estão tendo dificuldade lá na região Estão tendo que abandonar as casas por conta de ameaças feitas por facções criminosas Algo que a gente já vem denunciando aqui há algum tempo A rodovia foi liberada por volta de 7h40 da manhã Daqui a pouquinho eu tenho outras informações ainda nesta edição a respeito desse tema aí E outra coisa, o repórter Ciro Mineiro esteve no condomínio Porto das Dunas Fica ali na rua Saramanta, na Maiobinha, em São José de Ribamar Essas são as primeiras imagens Daqui a pouquinho eu tenho a reportagem completa Em um dos acessos aí o asfalto está sendo substituído por entulho Está vendo aí? Olha só a situação A região está intrafegável É por aí que passam veículos pesados Os quase 300 apartamentos distribuídos em 9 blocos Estão apresentando problemas estruturais Veja essa rachadura aí Não é coisa pequena não A Defesa Civil já teve no local Até agora nenhuma providência foi tomada E a informação que nós temos O esgoto inclusive está retornando pelo ralo das residências Da varanda e de uma das unidades E no piso tem uma rachadura que percorre praticamente todos os cômodos Daqui a pouco a reportagem completa aqui no programa já já Você vai conferir agora comigo a agenda dos candidatos a governo do estado para esta segunda-feira Flávio Dino do PCNB participa à noite de lançamento de campanha de candidato a deputado federal Mora Jorge do PSL não teve agenda desta segunda-feira divulgada O candidato Odívio Neto do PSOL grava à tarde programas de TV e à noite tem reunião de campanha Ramon Zapata do PSTU à noite tem reunião da coordenação de campanha Roberto Rocha do PSTB nesta segunda-feira participa de gravação de programas para o horário eleitoral Rosena Sarney do MDB agora à tarde grava para as redes sociais Muito bem E na cobertura das eleições 2018 começa hoje no programa Resenha a partir das 13h45 E também no programa Ponto e Vírgula a partir das 6h da tarde Uma série de entrevistas com os candidatos que concorrem ao Senado O primeiro a ser entrevistado pelos apresentadores Itevaldo Júnior no Resenha Marcelo Minardi e João Coutrino no Ponto e Vírgula Será o candidato José Reinaldo Tavares do PSDB A lista completa você confere no portal O portal está aqui, o portal ma10.com.br E ainda sobre a série de entrevistas no programa Ponto e Vírgula na Difusora FM Eu recebo o diretor da emissora, o Marcelo Minardi Vem para cá, Marcelo, para a gente conversar a respeito desse assunto O diretor da rádio Muito bem Seja bem-vindo, viu? Tudo bom? Hoje começa com o Zé Reinaldo Começamos hoje a nossa jornada de entrevistas com os pré-candidatos Não, agora candidatos ao Senado e também ao governo do Estado Hoje começamos com o Zé Reinaldo Que daqui a pouco vai estar com o nosso amigo Itevaldo no Resenha Logo em seguida, à noite, a partir das 18 horas Nós estaremos no ar para todo o Maranhão E algo em torno de 170 municípios Fazendo também, não é uma sabatina Vai uma hora de duração? Uma hora de duração, teremos um intervalo de 3 minutos, certo? E de 6 até as 6h40, os candidatos poderão falar à vontade Nós não teremos um formato quadrado É o estilo lá do ponto e vírgula, que é uma coisa bastante descontraída Um bate-papo E os 15 minutos restantes, 15, 18 minutos restantes Vai ser uma coisa bem de encerramento, certo? Vai ter só o intervalo? Só o intervalo Só o intervalo de 3 minutos? 3 minutos Isso foi discutido com os representantes? Tivemos uma reunião na última sexta-feira Todos decidiram Eu pedi para falar que gostaria que não mudasse o formato do ponto e vírgula Que hoje é conhecido no Maranhão todo pela sua irreverência Pelo seu formato de não ter aquela coisa fechada numa pauta Vamos falar de educação Aí o cara fala de educação, 3 minutos, acabou o seu tempo Vamos falar agora de segurança Não Iremos conversar Isso foi acordado Isso todo mundo concordou com É porque é o formato da rádio, né, Gabriel? Sim, sim O formato da rádio é o formato mais aberto Eu digo para depois, não tem reclamação de que Ah, não, não Isso foi tudo acordado Tudo acordado, tudo certinho, assinado Inclusive a gente tem aqui as assinaturas de todos os representantes Os representantes do Zé Reinaldo De todos Dos 11 candidatos ao Senado E também dos 6 candidatos ao Governo do Estado Sem dúvida nenhuma Imperdível Hoje a partir das 18 horas Ponto e vírgula na Difusora 94.3 E retransmitida também para mais 11 rádios em todo o Maranhão Então, Minardi, ninguém ficou de fora, né? Ninguém Tá todo mundo Hoje inicia com o Zé Reinaldo Amanhã o Saulo Arcângeli Aí na sequência 22, Sarney Filho Isso 23, Elisiane Gama Isso 24, Everton Rocha 27, o Samuel de Itapecuru 28, o Iego Bruno E dia 29, Preta Lu É isso Esses são os candidatos A primeira sequência é do Senado Logo em seguida Teremos os candidatos ao Governo Certo? Que se não me... Eu não tenho a lista do Governo Mas todos Todos estarão presentes Certo? Gesael, é importante a gente também salientar aqui Que a gente já está há dois anos com o Ponto e Vila Nós iremos para a nossa segunda campanha Fizemos aquela de prefeito E agora estamos nessa de governo E a gente pede a população do Maranhão Que ouça os programas Tanto o Resenha quanto o Ponto e Vírgula à noite Para que, Gesael? Segundo perspectiva dessa eleição Teremos uma inadimplência muito grande Que não é legal Você fala que uma ausência do eleitor na... Exatamente Uma ausência muito grande de eleitores Não é legal Precisamos que você veja Ouça os seus candidatos Veja a movimentação dele Veja, ouça o que ele tem de proposta Para o Estado do Maranhão Que é uma eleição estadual O que mais se identificar com você Aquele que mais lhe convencer das suas propostas Vá no dia 7 de outubro e vote Que é muito importante A sua presença no dia 7 de outubro A gente tem um formato de... A gente tem uma regra no Brasil Que o voto é obrigatório Mas ainda assim as pessoas Elas têm cada vez mais A rejeição à política Tem feito com que as pessoas se abstenham de votar O índice de abstenção Especialmente em algumas eleições Tem sido bastante alto E eu acho interessante A gente tomar consciência enquanto cidadão De que no momento em que você se abstenha Você está entregando a mão dos outros Para que os outros façam a escolha por você Claro Então... E também tem a facilidade Que o eleitor já descobriu Que se ele não votar Ele paga uma multa de 3 reais E aí pronto Está justificado pela justiça eleitoral A multa é pequena Não é legal É 7 reais, não 3, não é 7 reais Aumentou para 7? Eu não sei ao certo Eu sei que é abaixo de 10 contos É, abaixo de uma cerveja Já dá para o cara Rapaz, eu não vou tomar essa Vou me justificar e não votar em ninguém Não, é interessante É como o Gisele estava falando Gisele estava falando Você precisa participar dessa eleição Tá? É uma eleição que tem um marco Não só na questão da presença nossa No dia 7 de outubro Quanto também nas propostas que estão sendo colocadas Tá? Você tem uma ideia, Gisele É uma coisa que eu estou batendo muito Por que o Bolsonaro está crescendo, Gisele? Na minha opinião Eu tenho uma opinião formada sobre isso Certo? O Bolsonaro está crescendo Justamente porque a maioria dos eleitores De Bolsonaro São aquelas pessoas Que parecem Não gostam de política É porque o Bolsonaro Diz que vai entrar E vai fazer E acontecer Mas Mesmo que você continue Votando no Bolsonaro Certo? Não, não, não A gente aqui não está dizendo Para você não votar Vote no Bolsonaro Mas também Acredite Tá? Nas outras propostas Ouça as outras propostas São 11 candidatos a presidente Se não me engano Confirmado São 11, não são? Eu não sei De 11 são muitos São 11 são muitos Ouça também as outras propostas Acredite que você votando Você pode sim modificar e mudar a sua realidade Agradeço aqui a presença do Minardi Diretor da Rádio Difusora E reforço o convite para o início Das sábados Parece que é bonito na TV Não mais do que eu Das entrevistas com os candidatos A partir de hoje Minardi, valeu, obrigado Da hora A presença aqui com a gente Tá bom? Aí, ó, leva aí Belezinha Leva com você Que isso aí está assinatura De todo mundo, senhor Verdade Olha, por conta da variação De maré constante E do fenômeno equinócio Que influencia o mar Nesta época do ano É preciso estar atento É preciso estar atento A orla da capital maranhense Para evitar acidentes A dica é seguir os conselhos aí Dos guarda-vidas E não avançar Após a água atingir aqui A altura do umbigo Ok? Vamos dar uma olhada na matéria Domingão na praia É quase uma regra Para o Gleitson Ele leva o Gustavo E o Pedro Que pelo visto Também adoram o passeio Com o mar violento Se refrescar Com os bebês Só se for nessas pocinhas A praia também é um dos principais Locais de lazer Da família da Antonella Mas o receio De um acidente com a pequena É tão grande Que para eles Nada de água Pelo perigo que representa Principalmente eu Que tenho Uma criança de um ano E um mês Então a gente vem Aqui Claro que não perde oportunidade A gente fica olhando Assim Digamos a distância Vendo essa maravilha Que é a praia local O mar violento Que tem chamado A atenção dos banhistas Do litoral da Grande Ilha Nesse período do ano É causado por um fenômeno Chamado equinócio Que é quando a lua Terra e sol Ficam alinhados Em relação A linha do Equador Este especialista Explica de que maneira As marés São afetadas Pelo fenômeno O equinócio O equinócio ocorre No Ministério Sul Durante dois períodos Em março e setembro Isso gera As marés Mais intensas Em função do alinhamento Do sol Onde a terra Faz seu movimento De translação O sol Com o Equador E isso gera Essas marés Muito grandes Para esse período Essa faixa Dentro da região Equatorial Onde o Maranhão Não se inclui No Golfo Maranhense Os impactos São ainda maiores Por causa da amplitude E da variação De maré Em seis horas A diferença De baixa mar E alta mar Pode chegar A oito metros Com os ventos Típicos Desse período Do ano A confusão No mar Fica ainda maior Essa grande amplitude De maré Associada com os ventos Fortes Com as marés Equinociais Geram Todo esse problema Que tem que nos levar A que os banistas Possam ter muito cuidado Na hora da recriação Então é Muita cautela O que a gente recomenda O Jackson é bombeiro E até deixa as filhas Entrarem no mar Nesse período Mas a atenção Que ele tem com elas Vale para todo mundo É como a gente mesmo Diz para a comunidade Água acima do imbigo É perigo constante Pessoal já está me perguntando Aqui Gisela Tu divulgou aí As datas dos candidatos A senador Mas não falou dos candidatos A governo Beleza Então está legal Deixa eu aqui Acrescentar informação Para vocês Então começa hoje Com o Zé Reinaldo Vai até o dia Até o dia 3 Com o Saulo Pinto Do pessoal Os candidatos A senador Aí Candidatos a governo Serão entrevistados Dia 4 Rosena Sarney 4 de setembro Dia 5 Roberto Rocha Dia 6 Ramon Zapata Do PSTU Dia 10 Odívio Neto Que é do pessoal Mara Jorge Dia 11 E o Flávio Dino Do PC do B Dia 12 Ok? Então está aí A gente vai para o intervalo comercial Na volta Tem esporte O Sampaio perde mais uma E se complica Na série B Eu volto já Senhoras e senhores Estamos de volta E eu estou aqui Vendo se eu consigo Atualizar as mensagens Do Facebook Aqui para poder Mandar aula para a galera Que fome Que fome Que eu estou hoje Não sei o que foi isso Tomei café normal Estou me alimentando normal Estou com uma broca Cadê a tia lá da cantina Para ela mandar um lanche Aqui para a gente Estou brocado Como diz o bom Boa tarde Ana Lúcia Nogueira Ana Lúcia Só mandou aqui Um link E quem mais? Raimundo Araújo Raimundo Araújo Fez uma reclamação Em relação Ao corpo de bombeiros Lá em São José De Ribamar Lembra Fernandinha? É bom mandar um número De telefone aí para a gente Meu garoto Para ver se a gente consegue Fazer uma reportagem lá Tá? Agora eu quero falar com você Que adora economizar Todo mundo gosta de variedade Para escolher o produto certo E preço baixo Para poder aproveitar Não é mesmo? Então o lugar certo Para você comprar Claro É o Magazine Luiza Pode procurar Que tem sempre uma loja Pertinho de você E com os melhores preços Do Brasil No Magazine Luiza Tem de tudo TVs Geladeiras Fogões Smartphones Notebooks Tablets E muito, muito mais Para você renovar A casa inteira Sem gastar muito Só com produtos De grandes marcas E descontos incríveis Isso sem falar Das promoções Que só o Magazine Luiza Tem Não gaste tempo Procurando não Corre para o Magazine Luiza Que você não vai se arrepender O Magazine Luiza Tem tudo para você E para a sua casa Vem para o Magazine Luiza Conferir Vem ser feliz Chuva de gols Na 21ª rodada Da Série B O Sampaio perdeu Mais uma Se complica de vez Na competição Os detalhes agora Esporte Difusora Com Laércio Júnior Olá Gisrael De volta com o Esporte Difusora Aqui dentro do Na Hora D Para falar da rodada Do final de semana Da Série B Do Campeonato Brasileiro Eu começo Claro Falando do jogo Do Sampaio Era a partida Para a reabilitação Você tem imagens Aí do jogo Sampaio entrando em campo Com o time do Guarani Mas desde o começo Da partida O Guarani Mandou no jogo Foi o dono Das ações Criou as melhores oportunidades E logo abriu o placar Matheus Oliveira Aproveitou a falha Da zaga E conseguiu marcar O primeiro do Guarani 1 a 0 O Guarani ainda teve Oportunidade para ampliar Na etapa inicial Mas não conseguiu Na volta Do intervalo O Sampaio Até criou Algumas oportunidades Mandou uma bola Na trave Com o Jocinei O Misael Que veio lá Do banco de reservas Que saiu do banco de reservas Para tentar a sorte Como titular Criou algumas oportunidades Mas não conseguiu Marcar o gol E o Guarani Acabou chegando A vitória Com o segundo gol Do Bruno Xavier O Julinho perdeu a bola No campo De ataque do Sampaio No contra-ataque O Bruno Xavier chutou E o Busato aceitou Gol do Guarani Final de jogo 2 a 0 O Tricolor amarga Mais uma derrota Na Série B Ouça agora E veja O que disse O Misael E também o Rogério Atacante E zagueiro Respectivamente Da Bolívia querida Após mais uma derrota Tivemos alguns lances Acabamos errando E acabamos tomando gol E os lances que nós criamos As oportunidades que nós criamos Nós não conseguimos concluir Vamos conversar os jogadores Porque a gente não merece Estar passando por isso E o torcedor já está cansado De ficar O resultado atrás Então vamos buscar Vamos agora Aos outros gols Da Série B Tiago Ribeiro faz Londrina 1 Paissandu 0 O empate do Papão Da Curuzu Vem com Renato Augusto No segundo tempo Dagoberto Da Gol Marca o gol Da vitória Que tira o Londrina Da zona do rebaixamento Final Londrina 2 Paissandu 1 O Paissandu Tem que abrir o olho É o primeiro time Fora da zona do rebaixamento No Serra Dourada Em Goiânia Vila Nova E CRB Empataram em 0 a 0 O CRB Segue na zona do rebaixamento Na 18ª colocação Com 22 pontos Matheus Salles Abre o placar Para o Figueirense Contra o Goiás Felipe Garcia Empatou Para o Esmeraldino No segundo tempo David Duarte Marca de cabeça O gol Da vitória Do Goiás Final Goiás 2 Figueirense 1 O Goiás Assumiu a quarta Colocação Com 33 pontos Na reinauguração Do seu estádio Antônio Ascioli O Atlético Goianiense Venceu o Coritiba Por 1 a 0 O gol da vitória Foi marcado Pelo Vascaíno Emprestado Para o Coelho Renato Kaiser O Atlético É o terceiro Colocado Com 34 pontos Na Arena Castelão O Lanterna Do Campeonato Sai na frente Do líder O gol É de Alisson Logo aos 2 minutos De jogo Boa Esporte 1 Fortaleza 0 O empate Do Fortal Vem no segundo tempo Logo no início Gustavo O Gustagol De cabeça A virada Vem com Bruno Melo Cobrando o pênalti Final Fortaleza 2 Boa Esporte 1 O Fortaleza conseguiu A 13ª vitória Na Série B E é líder Disparado Com 43 pontos 6 a mais Que o vice-líder CSA Em São Paulo Oeste e Juventude Ficaram no empate Por 0 a 0 No Rei Pelé O CSA Se manteve Na vice-liderança Com 37 pontos Ao vencer O São Bento Por 1 a 0 O único gol do jogo Foi marcado Por Leandro Souza E tem reforço Chegando no cavalo de aço É Marcos Paulo Meia de 28 anos Campeão maranhense De 2016 Pelo Motoclube Ele foi indicado Pelo técnico Marcinho Guerreiro Que renovou o contrato Com o cavalo de aço E vai comandar a equipe Na próxima temporada É com você Gisael Um grande abraço Até amanhã Teve uma caminhada Promovida Neste domingo Onde Dezenas de pessoas Chamaram a atenção Em relação A um assunto Que tem sido Muito debatido Especialmente Nas redes sociais Esta semana Por um fato Lamentável Que aconteceu Ali no Residencial Pinheiros As pessoas Querem chamar A atenção Para os maus Tratos Contra animais O repórter O repórter Ciro Mineiro Acompanhou a caminhada E você vê com a gente As imagens A mobilização Principalmente em quem Em quem é apaixonado Pelos bichos Toda a ação Foi registrada E mostra o exato Momento Em que a profissional De enfermagem Identificada Como Ana Gisela Arranca em direção Aos animais Um deles A fêmea Chamada de duquesa Não resistiu Aos ferimentos O outro cachorro Apelidado de Pepe Segue em recuperação A enfermeira Já foi ouvida Pela polícia civil Ela deve responder O processo em liberdade E ainda foi multada Em 6 mil reais Esse caso Tem todas as provas Tem as testemunhas Está evidente Contra imagens Contra fatos Não há argumentos Então é mais fácil Mais rápido De você trabalhar Dessa forma Diferentemente Dos maus exemplos O Luciano E a Geisa São puro amor Com os cães Que criam em casa O casal sabe Que o cuidado Envolve acima de tudo O respeito com eles Que são seres indefesos A gente pensa Ah é um cachorro Mas para muitas pessoas É família É a única companhia Que tem em casa Às vezes não tem filho Opta por ter um animal Um peixe Um gato Um cachorro É realmente revolta bastante A gente sabe Que não foi a primeira vez Que aconteceu E não vai ser a última Mas casos como esse Precisa tomar A notariedade Que está sendo tomada Para que não aconteça novamente Mas olha Ainda sobre o assunto Nós convidamos Para estar aqui Com a gente No estúdio A Caroline Melo Ela é vice-presidente Da organização Não governamental Dindas Formiguinha Seja bem-vinda E também A Karina Leda Borjas É isso? É isso Pronto Falei certinho É presidente da ONG Gente Eu queria entender um pouquinho O trabalho de vocês Como é que é o trabalho de vocês Karina Por favor A nossa ONG O nosso trabalho maior Tira em torno Do resgate Recuperação Doação Desses animais E também É o socorro Aos animais Que precisam Fora isso Nós temos Nós temos Também Um mutirão De castração Que no momento Está suspenso Mas a gente realiza Também esse trabalho De castração Porque sabemos Que a única forma Que nós temos Gesael De controlar De acabar Com o abandono E a questão Das doenças De zoonoses Transmitidas Inclusive Para os seres humanos É através Da castração É bacana Que tem esse trabalho E que bom Que existem Pessoas Também preocupadas Dessa forma Eu gosto muito De animais Karina Eu gosto muito Eu tenho Os bichinhos Que eu tenho em casa Nenhum Foi comprado Tirei um casal De gatos Da rua Depois Peguei para criar Mais um A primeira coisa Que eu fiz Com os bichinhos Foi de fato Levar para fazer A castração E tal Até para que eles Se saíssem de casa Não Procriassem E assim É legal Mesmo as pessoas Que não queiram Ter um animalzinho Em casa Que não tenham Tempo para criar Mas eu já vi Muita gente Fazendo coisas legais Que por exemplo Colocar o alimento Na rua Na calçada Isso é bacana também Sim A gente A gente sempre faz Essa manifestação Também nas redes sociais Pedindo para as pessoas Terem um pouquinho De ração dentro do carro Uma garrafa de água Que a qualquer momento Essa pessoa pode vir A encontrar um animal Que esteja revirando o lixo Entendeu? Então é só colocar Ali no cantinho Uma aguinha Um pratinho de ração Já vai ser de grande valia Ou seja Não precisa exatamente A pessoa fazer o que eu fiz Tirar da rua Levar para casa Às vezes a pessoa Não tem o tempo Não tem E é importante isso Porque muita gente Às vezes pega o animalzinho Para criar E não dá conta De criar o animalzinho Isso, Gisele A gente sempre fala Que a pessoa Ou para comprar Ou para adotar Um animal Ela tem que consultar Primeiro Seu espaço Seu bolso E o seu tempo Além também Da questão Das pessoas Que convivem com você Se também Estão aptas A receber um animal Em casa Porque às vezes A pessoa gosta muito Mas convivem com outra pessoa Que também não gosta Então acaba gerando Um atrito Então há casos Que a pessoa adota E depois esse animal Acaba retornando para a ONG Porque mudou de casa Ou o animal cresceu muito Vive no apartamento Não tem dinheiro Para custear a alimentação Os cuidados Que o animal precisa Nesse caso específico Que nós vimos Os cães Eles estavam na rua Eu não tenho mais informações Mas eu queria aqui De repente fomentar Uma outra discussão Que diz respeito Às vezes A gente sair de casa E deixar o animalzinho Às vezes ele pode Sair involuntariamente Quer dizer Não há uma Mas não foi esse caso Pois é Houve uma tentativa De assalto Na casa E a casa ficou aberta Ficou aberta Ficou aberta Pois é Isso que eu digo Involuntariamente Sim Não foi Mas constantemente Diariamente A gente recebe Várias fotos de animais Que estão perdidas A gente também pede Até a conscientização Das pessoas Providenciar uma coleirinha Para os gatos Ter o cuidado De colocar uma coleira Que seja anti-enforcamento Também Porque os gatos Acabam acontecendo acidentes Então a coleira Anti-enforcamento Se tiver alguma situação Ela abre Ela não estrangula o gato E colocar uma plaquinha De identificação Tanto no gato Quanto no animal Porque já ajuda bastante A gente recebe Muitas fotos de animais Tanto encontrados Quanto animais perdidos As pessoas Às vezes Elas precisam viajar E no caso Por exemplo A informação que eu tive É de que a dona Desses animais Que foram atropelados Ela estaria viajando Para fazer um curso Ela está fazendo Ela está fazendo Um doutorado Na Bahia Mas o marido dela Resige Na Era isso que eu ia perguntar Sim A dica legal De quando você vai Fazer uma viagem Vai ficar um longo Período fora É deixar alguém Responsável Alguém responsável É procurar Alguma empresa Que faça esse tipo De trabalho Tem empresa Tem hotelzinho De animal Tanto para gato Quanto para cachorro Hoje em São Luís Graças a Deus A gente já está evoluindo A esse ponto Nesse sentido Então já tem Várias empresas Até Já nesse segmento Tu falou uma coisa legal A questão de evolução Outro dia eu fui no shopping Eu não vou citar aqui o nome Mas eu achei muito legal Assim o fato de o shopping Já permitir Que as pessoas Levem o seu cachorrinho Independente de ser O cão Porque o cão guia Tem lei específica Para isso Que ele pode frequentar Qualquer área Junto com a pessoa Com o dono Mas eu achei legal O que eu vi no shopping A mensagenzinha De que a pessoa evitar Ou não deve ir A praça de alimentação Mas pode levar o cãozinho Para passear No shopping E tal São evoluções também Sim Como você falou Hoje em dia Eu acho que 80% da população Tem algum tipo De animal doméstico Em casa E a gente Quem ama Quem cuida Quem gera bem-estar Realmente Para o animal Trata ele Como um ente Da família Como um filho Tem pessoas Que não tem filho E escolhem Ter um animal De estimação Então Não só shopping Hoje já tem Outros estabelecimentos Que aceitam A presença de animais Ah cara Eu amo meus bichinhos O sentimento Quando a gente olha Parece assim Que até a gente olha Por foto Dá uma saudade De voltar para casa Porque na realidade Eles fazem parte Da família E se você analisar O animal Ele te pede muito pouco Em troca A amizade dele É sincera Basta ele ter um teto Prato de comida O carinho E você ter um amigo Para o resto da sua vida Independente da sua Situação social Independente da sua religião Independente do momento Que você esteja passando Porque as vezes a gente chega E acaba se estressando Com o animal Porque ele está fazendo festa Então o animal É a amizade mais sincera Que eu já vi Dentro do Só que os gatos São safados E sem vergonha Os gatos Não não Os gatos eles fingem Eles querem ficar perto de você Você vai fazer o que eu quero Eles fingem Eu tenho assim Que é bem safado O Albi Ele finge que não quer nada Querendo tudo Mas enfim Eu queria também Puxar um outro assunto Aqui com vocês Que é assim A gente está falando De animaizinhos domésticos Um cão Um gato Mas vocês têm também Envolvimento Ou a preocupação Com outros animais Como por exemplo A gente costuma ver Ainda nessa cidade Em algumas capitais Já foi até abolida A questão do Do veículo Atração animal Mas aqui ainda tem Ou por uma questão cultural Ou por uma questão de necessidade Não sei Mas eu digo até o seguinte Que já que a gente não consegue evoluir Para tirar ainda Esse tipo de transporte Mas o cuidado Que essas pessoas Tem que ter com esses animais É maior ainda É redobrado Afinal de contas Faz parte ali Da vida Da família No sentido de trazer até O sustento Então assim E as vezes eu vejo Os caras maltratando Os bichinhos Que ajudam a trazer O alimento para a dente Vocês têm essa preocupação Também com relação a isso? Temos Infelizmente A gente não tem O espaço A gente não tem A estrutura Para fazer o resgate De equinos No caso Mas a gente vê Muito isso É uma situação Muito preocupante Como a gente falou Da evolução A gente está tendo Essa evolução Mas ao mesmo tempo A gente está No atraso Ainda com Com relação Pelo menos a esse aspecto A esse aspecto Então a gente faz Até o apelo É realmente É muito complicado As vezes Há já ONGs também Que fazem esse trabalho Também a mesma coisa Com a situação Muito difícil Porque também Não tem espaço Para todo mundo Mas quando você Retira o animal Do carroceiro Que está lá maltratando A gente retira o animal No outro dia Mais tarde mesmo Daqui a uma hora Ele atacou a outra É por isso que eu acho Mais importante A gente fazer O trabalho de conscientizar De fato Porque assim Ok, tudo bem Já que nós temos Pelo menos aqui no Nordeste Essa cultura Essa cultura Mas conscientizar a pessoa De pô O animal ele faz parte Ali pô Da tua vida Mas seria necessário Para isso Reunir Essa categoria Palestrar com eles Para que eles pudessem Ter noção Muitos sequer Tem noção Do que seja O bem-estar animal Muitos sequer Tem noção Que se maltratar O animal Eles podem sim Responder judicialmente Por isso Então nós precisamos Primeiro trabalhar A mente Dessa categoria Dos carroceiros Para que eles possam sim Definir um caminho Unilateral Em que evite os maus-tratos Eu abomino Aquele negócio Do chicote E você vê muito isso Carregar um peso excessivo Sem necessidade Às vezes até a própria construção Da carroça Ela é errada Porque Fere o animal A carroça Ela construída direitinho Ela tem um balanceamento Que não Que não Proporciona Grande peso Para o animal Ela balanceadinha O peso Não fica Excessivo Excessivo Para o animal Não causa Um atrito Maior Não causa ferimentos Mas infelizmente A nossa cultura E as nossas leis Gizael Nosso grande problema Se chama leis Nós não temos leis Que sejam contundentes Eu já comentei isso aqui A respeito disso A multa é fraquinha A pena A pena também Na lei É de três meses Há um ano e pouquinho Mas ninguém é preso Porque é mês e dois anos São réu primários Não fica nem fichado Pois é Eu queria aproveitar A presença de vocês aqui Já que a gente está discutindo Esse assunto E só franquear Os últimos segundos aqui Para vocês divulgarem aí Quem quiser ajudar A ONG Quem quiser participar De alguma forma Como é que entra em contato Com vocês A gente pede Que entre em contato Pelo Instagram Nos mande um direct Ultimamente Com toda essa repercussão A gente está recebendo Muitas mensagens Muitos directs Então a gente está tendo Um pouco de dificuldade De responder todo mundo Na mesma hora Instagram como é Arroba Dindas É arroba Dindas Formiguinhas Pronto E tem a página também Da gente Também é Dindas Formiguinhas Dindas Formiguinhas Pode estar entrando em contato Lá com a gente Gente Obrigado Que bom que a gente aproveita Para conversar A respeito desse tema E eu sempre faço isso Aqui no programa Toda vez que tem Algum episódio Que é muito negativo Relacionado a algum fato A gente tem que transformar Isso numa discussão Exatamente para evitar Que essas coisas Voltem a acontecer Eu agradeço a presença De vocês aqui no programa Quando quiserem voltar Portas abertas Obrigada Boa tarde O protesto fechou Os dois lados Da BR-135 Logo cedo É que os moradores Lá do Tibiri E Vila Funil Pedem segurança E alegam que famílias Estão sendo expulsas De suas casas Por facções criminosas Eduardo Aliceira O crime aconteceu Na Vila Funil Área do Tibiri No último final de semana Mais precisamente No início da noite de sábado Por volta de 19 horas Um mototaxista Foi assassinado Com um tiro Vítima de arma de fogo Para falar mais Sobre o assunto E o protesto Que aconteceu Na manhã Desta segunda-feira Eu vou conversar agora Com o Tenente Coronel Arlan Que é comandante Do 21º Batalhão Da Polícia Militar Que é responsável Pela área Tenente Coronel Arlan O protesto aconteceu Justamente por conta Desse homicídio Que aconteceu O senhor esteve Nessa manhã Conversando com os moradores É o que nós Da Polícia Militar Através do 21º Batalhão Se comprometeu com a comunidade É que iremos Intensificar ainda mais O policiamento local Vamos deixar à disposição Da comunidade Um policiamento Através de viaturas Mas paralelo a isso A Polícia Militar Também vai estar trabalhando Com o serviço de inteligência Para auxiliar a Polícia Civil Na identificação Dos autores Desse bárbaro crime De modo que Externamos Essas nossas ações Para a comunidade A comunidade entendeu Está confiante Nas nossas Ações E resolveram Eles mesmos Suspender a manifestação Lá é um conflito De facções criminosas Nessa área E teria ocorrido De repente Eles pensavam Que se tratava De algum bandido O que já pode ter ocorrido O que já foi levantado Pela Polícia É uma das possibilidades Eles terem confundido A vítima Com elemento De facção rival Até porque Lá realmente Há um confronto De facções De modo que Isso aí Será confirmado Ou será Será obtido Outra razão Para que esse crime Tenha ocorrido Só depois Das investigações Que está sendo Feito Pela Polícia Civil Polícia Judiciária Obrigado pela entrevista Tenente Coronel Arlan Comandante do 21º Batalhão Da Polícia Militar Eduardo Alicera Para o Na Hora D O Arlan tem feito Um trabalho legal ali É preciso reconhecer Inclusive De bom diálogo De bom trato Com a população Com as comunidades Ali daquela área Agora Arlan Vou te falar É um pepino enorme Cuidar dessa região toda Aí que compreende A atuação Do 21º Batalhão Mas que bom Que você tenha Confiança da população Mas é um trabalho Meu velho É um pepino É um abacaxi Que você tem Para descascar Nessa área Mas tem feito Um bom trabalho Sei que tem muito chão Ainda para caminhar Moradores de condomínio Localizado na Maiobinha São José de Ribamar Denunciam problemas Estruturais Em unidades O acesso ao local Também está precário Como mostra a reportagem De Ciro Mineiro São inúmeros Os problemas Identificados No condomínio Porto das Dunas Localizado na rua Saramanta Na Maiobinha Dos dois acessos Um deles Destinado a circulação De veículos pesados Está completamente Intrafegável O asfalto Dá lugar a todo Esse entulho Os quase 300 apartamentos Estão distribuídos Em nove blocos Vários apresentando Problemas estruturais O bloco 6 Precisou ser interditado Devido a essa enorme Rachadura na parede A defesa civil Esteve no local Mas até agora Nenhuma providência Foi tomada Assim que se mudou Para cá Há cerca de três anos O imóvel O de Dona Sandra Necessitou de reparos O meu problema Foi no teto Rachadura E um vazamento Muito intenso Na minha sala Quando chovia Vazava muito Ficava todo molhado Lá em casa E não é só o de Dona Sandra Dentro de outros apartamentos Mais transtornos Nesse aqui por exemplo O esgoto está retornando Pelo ralo da varanda No piso Uma enorme rachadura Que percorre Praticamente todos os cômodos Uma situação Que impede o Rodrigo De se mudar Para o imóvel Que comprou Com muito esforço O que eu costumo dizer aqui Que é mais um caso Onde o sonho da casa própria Se torna um pesadelo O empreendimento Apresenta diversas Salas estruturais Rachamentos no piso Afundamento do asfalto Vazamento de água Na cisterna Atualmente Eu moro de aluguel ainda Pago a prestação Do apartamento Pago o meu aluguel E tem todo esse transtorno Que eu comprei O material Estou impossibilitado De realizar a reforma Da minha propriedade Por conta de problemas Estruturais Isso tem se repetido Muito em São Luís Vocês já prestaram atenção? Um monte de condomínio Com defeito Um monte de prédio Oferecendo risco E isso Em apartamentos Tanto nas regiões Nos bairros mais afastados Quanto até em bairros De classe média E essas construtoras Que muitas vezes Vêm de fora Se juntam com outras daqui Meu velho Só quer saber de lucro Lucro, lucro Não importa A qualidade O tipo de material Que está sendo usado E vai empurrando Qualquer coisa E goela abaixo Dos maranhenses Em nota A Defesa Civil Estadual Em conjunto com a Defesa Civil Municipal De São José de Ribamar Diz que já encaminhou O ofício Para a realização De vistoria E que a mesma Já está agendada A Prefeitura de São José de Ribamar Ainda não se manifestou Já a Amorim Coutinho Corporação e Construção Informou que Foi alertada Sobre rachaduras Do condomínio Porto das Dunas E disse que Imediatamente Acionou o seu corpo técnico Para verificar o ocorrido Foi constatado Um deslocamento De aproximadamente Um metro quadrado Cuja área foi isolada Um descolamento Na verdade Perdão E a área foi isolada Procedimentos de reparos São necessários Segundo a equipe técnica Que esteve no local No entanto Segundo a Amorim Coutinho Tais procedimentos Não foram realizados Porque a equipe da Construtora Teria sido impedida De realizar os serviços No condomínio Pelo síndico No último sábado Chega ao Brasil Bianco É a primeira linha De creme dental Com nanopartículas De tricálcio fosfato Isso vai ajudar Na reconstituição Do esmalte Dos seus dentes Pode conversar Com o seu dentista E pergunte para ele O que acontece Quando a gente come Frutas ácidas Quando a gente bebe Refrigerante Toma suco de laranja De abacaxi Limonada Quando a gente toma Vamos lá Um vinho Qualquer alimento ácido Sabe o que vai acontecendo? Vai ocorrendo Desgaste Dos dentes Do esmalte E o dente Fica sensível Fica amarelado Aí você já sente A sensibilidade Quando toma Alguma coisa gelada Ou alguma coisa quente Mas gente Deixa eu dar uma dica É possível reconstituir O esmalte Dos seus dentes É sim Usando o Bianco Veja só Meus dentes Estavam ficando Sensíveis E amarelados Minha dentista Diz que a culpa É de uma tal De erosão ácida dentária Que é causada Por exemplo Por refrigerante Ou coisas que eu amo Como suco de laranja Vinho Aí eu perguntei Para ela Se é possível Proteger o esmalte Sem abrir mão Dessas coisas Aí Ela me apresentou Bianco Que protege E repara o esmalte Contra a erosão Já reduziu a sensibilidade E os meus dentes Estão ficando brancos Novamente Agora Bianco me acompanha No meu dia a dia Produto testado Clinicamente E gente Olha Testes científicos Comprovam Que Bianco Repara o esmalte E protege Os dentes Protege Contra os ataques ácidos Está na hora De você ter Bianco Procure Nas melhores farmácias E supermercados Da região Quer mais informações? O site é www.biancooralcare.com.br Presta atenção no site Está na tela www.biancooralcare.com.br Vamos para o intervalo comercial Já já a gente está de volta Aqui na Difusora Rapaz, faltou a nossa aposta Da saída temporária Do Dia dos Pais Nós não fizemos a nossa aposta tradicional Para ver o percentual Ou o número de presos Que não retornariam Mas Vamos dar os números aqui 106 detentos beneficiados Com saídas temporárias Mas este ano Este ano Não retornaram ao sistema prisional do Maranhão O benefício pode ser concedido Até 5 vezes por ano E para os que não retornam A regressão do regime E a suspensão e a suspensão de outros direitos Agora um dado interessante Você vai ver na matéria Na reportagem agora É que o Maranhão Ele tem diminuído Cada vez mais Saída a saída temporária Tem diminuído o percentual de presos Que não retornaram Veja Dos 668 presos Que ganharam o benefício Da saída temporária Do Dia dos Pais 35 Pouco mais de 5% Não retornaram para a prisão Só este ano 1.932 detentos Do sistema penitenciário do Maranhão Foram beneficiados com esse direito Desses 106 não retornaram Para as unidades prisionais A média de 5,5% De evasão Já é menor que a do ano passado Que foi de 7,5% Fazer com que eles entendam Que há uma efetiva ressocialização E que a saída temporária É um mecanismo muito importante Para que eles possam ter A sua liberdade Daqui a algum tempo Então acredito que isso Tenha surtido algum efeito A saída temporária É um benefício previsto em lei Apenas os presos Do regime semiaberto Que cumpriram um sexto da pena Quando primário Ou um quarto Se for reincidente Podem ter esse direito Mas para alcançar esse benefício Também é preciso ter Bom comportamento Durante o período Em que estiver na prisão A saída temporária Faz parte do processo De ressocialização Dos presos A lei prevê Que o benefício Pode ser concedido Cinco vezes ao ano Quem não retorna Dentro do prazo Para cumprir a pena Passa a ser considerado Foragido Responde a processo interno E perde Uma série de direitos Na medida em que eles Na medida em que eles Não retornam A vara Expede logo Mandado de prisão E decreta Regressão cautelar Quando eles tiveram O regime inicial Fechado Alguns realmente São pegos Em outras ocorrências Policiais Nesse caso Os benefícios São todos cortados Eles tem a suspensão Dos benefícios Envolver Esse outro crime Isso aí é falta grave A nossa equipe Está acompanhando O julgamento De Danilo Costa Franco e Leandro Fonseca Eles teriam participado Do tiroteio Que atingiu Uma gestante O crime aconteceu Em 2015 No mês de maio A Geice Gomes Tem mais informações O julgamento Começou com cerca De uma hora De atraso Por conta Da manifestação Que aconteceu Na BR-135 Que impediu O transporte Dos réus Do complexo penitenciário Aqui para o fórum O crime aconteceu Em maio De 2015 Danilo Costa Franco E Leandro Fonseca São acusados De tentativa De homicídio Contra Dinalice E um outro homem Identificado Como Jonathan Na ocasião Dinalice Estava grávida E foi atingida Por três disparos Já o Jonathan Que era o alvo Saiu ileso Segundo o processo Uma briga Entre facções Motivou o crime Quatro meses Depois Dinalice Faleceu Ao dar A luz O bebê Também Não resistiu Geice Gomes Para o Na Hora D Agora um outro assunto Gente Inclusive repercutido No Bom Dia Maranhão De hoje Diz respeito A defesa Do direito Do direito Da pessoa idosa Só para você ter Uma ideia Apenas nos seis Primeiros meses Desse ano A Defensoria Pública Do Estado Registrou 587 casos De violência Contra idosos Após o jornal Após o jornal Após o jornal apresentado Por Adalberto Mello Nós ouvimos O defensor público Cosmo Sobral Do núcleo de defesa Da pessoa idosa Da Defensoria Pública Do Estado E você acompanha A fala dele agora Esses dados Eles são catalogados Dessa forma As pessoas procuram A Defensoria Pública Com uma demanda Específica Relacionada A uma pessoa idosa Lá tem um centro O Centro Integrado De Apoio e Prevenção A Violência Contra o Idoso O CAPVI Um grupo De assistentes sociais De psicólogos Estagiários Uma equipe Que faz esse acolhimento Sócio-assistencial Faz uma espécie de triagem E verifica Se Constatar Que naquele caso Está acontecendo Uma negligência Ou então Um quadro De violência Psicológica Violência sexual Violência financeira Ou até de auto-negligência Que tem casos Em que o próprio idoso Se recusa Aí ele O caso então É enquadrado Nessa estatística Essas estatísticas Elas vêm sendo Trescentes À medida em que as pessoas Tomam conhecimento Da existência Dos órgãos E levam eles Ao conhecimento E levam esses fatos Ao conhecimento Desses órgãos O que acontece Mesmo assim Percebemos Que há Um quadro De subnotificação Quer dizer Nós estamos No conhecimento Disso Nós catalogamos Isso Mas Os casos De violência Que existem Na prática São muito maiores Olha Vamos ver agora Um balanço Do primeiro semestre Desse ano Em relação Aos tipos de violências Mais denunciadas E aos bairros Mais recorrentes Põe a cartela Aí com as imagens Por favor Olha aí Tipos de violência Recorrente Mais denunciadas Desse ano 2018 Negligência 88 casos 53 casos De violência Psicológica E 45 casos De autonegligência Quando o próprio Idoso Não quer Ser atendido Não quer Nenhum tipo De assistência E aí nós temos Também Os números Referentes Aos bairros Que são mais Onde há mais Dados registrados De violência Os bairros Com maior incidência São O centro Da cidade São Francisco E o bairro E o bairro Do Anjo Da Guarda E o bairro De Fátima Também Centro São Francisco Anjo Da Guarda Não aparece O bairro De Fátima Mas é o bairro Na sequência Esses dados São dados Compilados Do primeiro semestre Deste ano De 2018 Ok O nosso programa Está chegando ao fim Quero aproveitar Os últimos minutos Aqui Só para mandar Um grande abraço Pessoal que está Na rede social Com a gente Silvano Ferreira O que diz o Silvano Aqui Deixa eu ver Se carrega A mensagem dele Às vezes a internet Não ajuda Um abraço A todos Icatuenses Nós ficamos Muito felizes Aqui em Icatu Um abraço Para você E também Um abraço Para Helena Ferreira Todo mundo Lá em Icatu Beleza Jasmina Cordeira Está melhor Da dor no seu braço A dor no braço Não tem mais Faz dia Está só recuperando Mesmo aqui Da cirurgia Viu Jasmina Obrigado pela preocupação Dori Siqueira Oi Oi Raiza Dutra Boa tarde Estava com saudades Do programa Ah estou almoçando Um peixe de anajatuba Ela fica só fazendo Provocação Com a gente Uma hora dessa Né Cuidado com a Márfia De anajatuba Na hora dela Termina aqui Outras informações Se acompanha no Jornal da Difusora Às 7h20 da noite Não esqueça que hoje Começa a série De entrevistas Com os candidatos Tanto ao Senado Quanto ao Governo do Estado No programa Resenha 13h45 E também No ponto e vírgula Às 18h O Resenha O Resenha É na TV E o ponto e vírgula É na Difusora FM Às 18h Um grande abraço A todos vocês Que o Papai do Senhor Abençoe Não te faz de doido Que o pau te acha Até amanhã Música Música